Hoje eu acordei Sentei naquele banco da pracinha só porque Foi lá que começou o nosso amor Senti que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristonhos e até emudeceram Aí então eu fiz esta canção A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tenho você perto de mim Deixei aquela árvore tão linda onde eu Com o meu canivete um coração eu desenhei Escrevi no coração meu nome junto ao seu Ser seu grande amor então jurei O guarda ainda é o mesmo que um dia me pegou Roubando uma rosa amarela pra você Ainda tem balanço, tem gangorra, meu amor Crianças que não param de correr Crianças que não param de correr Quando vergonhado de namoro eu lhe falei Ainda é o mesmo sorveteiro que assistiu Ao primeiro beijo que eu lhe dei A gente vai crescendo, vai crescendo O tempo passa e nunca esquece a felicidade que encontrou Sempre eu vou lembrar do nosso banco lá da praça Foi lá que começou o nosso amor A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou triste Porque não tem...